Música Estás na prova, espere o povo Eita Jesus poderoso, bom dia povo de Deus, bom dia Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família Deus abençoe a sua saúde Deus lhe dê renovação de promessas e alegria de viver Bom dia minha pretinha Bom dia meu pastor, bom dia meu amor Bom dia família Pão da Vida Que Deus abençoe nosso dia Que ele possa permanecer em nossas vidas Nos guiando e mostrando o caminho a seguir E todo dia nós temos que pedir ao Senhor Essa proteção Esse caminho que vai nos levar A nova Jerusalém Bom dia, bom dia Bom dia povo de Deus Hoje é terça-feira dia 23 de abril de 2024 Hoje é dia de fonte dos que clamam É, a partir das duas da tarde né amor É sim Pastora Jossanete e a missionária Adriana Carina Se Deus quiser em nome de Jesus Vou estar no ar Fazendo fonte dos que clamam E nós vamos falar hoje sobre a próxima campanha nossa Campanha de oração, de jejum, de busca pela providência de Deus Nós estamos agora com a campanha é só vitória né Aí encerra nessa sexta-feira Isso nós estamos falando aqui tudo com a permissão de Jesus claro Encerra nessa sexta-feira a campanha é só vitória E já na próxima segunda-feira começa a campanha crendo e vencendo Porque o vencer está associado ao creio Não é verdade? Então crendo e vencendo será a próxima campanha que nós vamos entrar Glória a Deus A gente não estipula dias Quantos dias vai ser a campanha Porque campanha é oração, é jejum, é busca por Deus Então o tempo que vai determinar é Deus né Quando Deus disser pode encerrar a gente encerra Quando encer começa e outra nos dá o nome É bom que a gente diga para vocês que essas campanhas são todas direcionadas Pelo Espírito Santo, glória a Deus por isso E hoje nós vamos falar sobre exatamente este pequeno grande segredo Para os vencedores Vencendo a vida, para vencer na vida é preciso confiar em Deus É isso, são muitas batalhas, não é o seu nome? É verdade É muita luta, viu? Você tem luta na sua saúde, na sua vida financeira, na sua vida familiar Na sua vida biológica, na sua saúde, na sua família E não é só luta com a sua saúde É a saúde de todas as pessoas que você ama Porque um irmão nosso em Cristo, uma irmã, um familiar, um amigo adoece A gente se preocupa Então é luta E para vencer essas lutas a gente só vence com o que? Com fé Oração, fé, agarrando nas mãos de Deus Veja o que está escrito na palavra do Senhor em 1 João capítulo 5, versículo 5 Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus é o Filho de Deus Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus Esse é o que vence o mundo E olha amor, que quando a palavra fala vencer o mundo Fala de tudo isso que nós falamos aqui Verdade De todas essas dificuldades que nós falamos aqui Mas veja aqui o momento em que você tem que vencer o seu pior adversário Você sabe quem é o seu pior adversário? Você vai dizer, é o cão É, é o cão, claro que é ele Mas nós temos que vencer algo que é muito importante E você vai compreender agora aqui em Provérbios 20 e 22 Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez Espero pelo Senhor e Ele dará vitória a você Pronto, vencer a você mesmo Ter fé e lutar para vencer você Veja aqui Romanos 12 e 21, o que é que diz? Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem É, é aquilo que eu sempre digo para a igreja, irmãos A nossa maior luta é contra nós mesmos É verdade É contra a carne A palavra de Deus diz que o Espírito luta contra a carne E a carne contra o Espírito A carne pede vingança E Deus manda perdoar A carne manda amaldiçoar Mas Deus disse, abençoe aqueles que vos amaldiçoam Olha 1 Coríntios 15 e 57 Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Pronto, para ter a vitória temos que ter Jesus Cristo Só em Jesus Cristo nós vamos ter a vitória Veja também o que fala 1 João capítulo 5, versículo 4 O que é nascido de Deus vence o mundo E é esta vitória que vence o mundo A nossa fé A nossa fé em Deus é que vence o mundo Já pensou que coisa mais interessante? Nós para vencermos o mundo temos que ter fé naquele que nos orientou A sermos mansos, humildes, compreensivos Porque fala sério Nós não fomos feitos para fazer o mal Quando nós fazemos o mal, nos sentimos mal Nós só nos sentimos bem quando fazemos o bem Aleluia Às vezes você pode até por algum momento ficar com raiva de você mesmo Porque fez o bem a quem te fez o mal Mas lá no fundo, dentro de você, o Espírito Santo diz Não, você está certo Você é de Deus Olha o Salmo 33, dos versículos 16 ao 19 Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército Presta atenção Nenhum guerreiro escapa por sua grande força O cavalo é vã esperança de vitória Apesar da sua grande força, é incapaz de se salvar Mas se o Senhor protege aquele que o temem Aqueles que firmam a esperança no seu amor Aleluia Para livrar-os da morte e garantir-lhes vida Mesmo em tempos de fome Está vendo aí Deus dizendo que não é a força Não é um exército que vai salvar um rei Aleluia É o Senhor que o salva É Deus que dá livramento Veja o Salmo 149, versículo 4 O Senhor agrade-se do seu povo Ele coroa de vitória os oprimidos Você veja que a palavra de Deus sempre exalta amor Que Deus, Ele favorece os oprimidos Os tristes, os perseguidos Mas veja aqui falando de vitória também A vitória da fé, a vitória dos que creem A vitória dos que confiam no Senhor Salmo 20, versículo 7 e 8 Alguns confiam em carros e outros em cavalos Mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus Eles vacilam e caem Mas nós nos erguemos e estamos firmes Aleluia Aleluia Quem confia em Deus está sempre firme Veja 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 Semelhante, nenhum atleta é coroado como vencedor Se não competir de acordo com as regras Quais são as regras aqui? Aleluia As regras do amor de Deus As regras que Deus está ditando para mim e para você As regras que nós devemos seguir É as regras de fazer o bem sem olhar a quem É um ditado muito popular Faça o bem sem olhar a quem Mas isso vem da palavra Vem da palavra de Deus Então para nós sermos vencedores Precisamos fazer aquilo que Deus nos manda São preceitos, são leis, são mandamentos de Deus E o mandamento dele é amar A própria palavra diz Se você diz que ama a Deus Que ama seu irmão Que ama a Deus e não ama seu irmão Você não é de Deus Porque você diz que ama a Deus que você não vê Como é que você vai dizer que não ama quem você vê? Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14 Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás E avançando para as questões adiante Prossigo para o alvo A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus Em Cristo Jesus Qual é o chamado celestial de Deus? Aleluia É para nós sermos transformados E habitarmos a nova Jerusalém Prossigo para o alvo Eu prossigo para a minha salvação O que o Paulo estava dizendo Eu prossigo para a minha salvação Isso é interessante, irmãos Nós temos que ter muito cuidado Com a vigilância Com a nossa boquinha Jesus Cristo disse Olha, não faz mal o que sai da boca Mas sim O que entra pela boca Faz mal o que sai É verdade As palavras que nós falamos São como flechas Olha aqui Apocalipse 2, 7 Aquele que tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor darei o direito De comer da árvore da vida Que está no paraíso de Deus Ao vencedor Por isso que é uma batalha Aleluia Por isso que é uma luta tão grande Veja o Evangelho de João 16, 33 Eu disse essas coisas Para que em mim vocês tenham paz Neste mundo vocês terão aflições Contudo, tenho ânimo Eu venci o mundo Oh glória a Deus Aleluia Muito bonita essa palavra Salmo 18, versículo 29 Com o teu auxílio posso atacar uma tropa Com o meu Deus posso transpor muralhas É, com o teu auxílio eu ataco uma tropa Mas com Deus eu transponho as muralhas Eu enfrento as maiores dificuldades da vida Veja aqui o Salmos 18, 35 Tu me dás o teu escudo de vitória Tua mão direita me sustenta Desde ao meu encontro para exaltar-me Desces ao meu encontro para exaltar-me É uma palavra maravilhosa de Deus Para mim e para a sua vida Uma coisa nós que somos crentes Nós temos que entender para sempre isso Nós somos diferentes Diferentes, separados A Bíblia diz que Deus nos separou Nos separou para que pastor? Nos separou para sermos uma nação eleita Um povo santo Sacerdócio real Alguém que Deus escolheu Para fazer uma grande diferença nessa terra Deus escolheu a mim Escolheu a você, meu irmão, minha irmã Para a gente ser diferente Nós vivemos na contramão do mundo O mundo pode ter as suas coisas Mas nós temos que ter a nossa maneira de pensar De agir, de fazer Por isso nós somos diferentes E é por isso que nós vamos orar Pedindo a Deus Exatamente que nos transforme Ore comigo e com a pastora Jó Sanete Dizendo, Pai Como nós precisamos de transformação A cada dia, Pai Verdade Deus Nós estamos aqui pedindo Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor nos transforme, Pai Que o Senhor mude a nossa maneira de ser Sim, Pai Eu sei, Pai Que a maior luta que nós enfrentamos É contra nós mesmos São a luta, às vezes, tão terrível, Pai É A nova criatura batalhando Para que a velha criatura Não ressurge, não ressuscite E nós buscando, Pai Vencer a nós mesmos E sabemos que sem a Tua ajuda Nós não vamos conseguir isso Aleluia Por isso que nós pedimos transformação Transformação, Deus No Teu santo e maravilhoso Espírito Transformação, Deus De dentro para fora Aleluia Que o Senhor possa habitar o nosso coração E nos dá, Deus A ciência Faz assim A compreensão Que o Senhor nos transforma, Senhor Para vivermos melhor nesta terra E vivemos com a esperança De um dia estarmos com o Seu na glória Sim Por isso, Pai querido, Deus amado Nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo Muda, Deus Muda o que há dentro de nós Que não Te agrada Tira tudo aquilo, Deus Que não Te satisfaz Faz assim, Deus Muda o nosso pensar O nosso agir Muda, Senhor Aquilo que às vezes falamos Nos ajuda Nos ajuda a ter os dons espirituais Nos ajuda a ter o dom do amor Da longanimidade Da paciência Do domínio próprio Nos ajuda, Deus A nos governar Auxiliados pelo Teu Santo Espírito Deus, eu quero pedir Tua bênção Para todos que estão conosco A cada dia Nesta oração da manhã Nós queremos abençoar Com a nossa oração As famílias que nos acompanham As crianças Os pais Os casais Que todos possam sentir, Senhor E viver na Tua maravilhosa presença Que o Senhor os abençoe poderosamente Dando a todos, meu Deus A certeza dos Teus cuidados Dos cuidados que o Senhor tem, Senhor Pai, provém, Pai A mesa farta Encha os celeiros dos Teus filhos Deus, abre as portas de emprego, Senhor Visita os hospitais As UTIs Visita os presídios As delegacias Onde tantos estão angustiados Visita o coração da mãe triste Porque seu filho é prisioneiro Do pai triste Porque o filho perdeu a liberdade Deus, visita o coração da mulher Que está vendo o seu casamento Ir por água abaixo Oh, paizinho, querido Deus amado Tu és o Deus que pode Tu és o Deus que tem o poder para mudar Por isso te pedimos em nome de Jesus Cristo No poder do sangue de Jesus Muda, Deus Muda a mim Muda todos os Teus filhos e filhas Faz uma transformação em nossas vidas Deixa o Teu Santo Espírito fluir Nós queremos mergulhar nas profundezas do Teu Santo Espírito E Deus, nós queremos pedir a Tua recompensa Para os dizimistas, para os ofertantes desta obra Para todos que têm votos e propósitos com ela Meu Deus, abençoa poderosamente Os que fazem votos com a casa do Pai Os que fazem, Senhor, propósito Abençoa aqueles que nos ajudam Que são patrocinadores, dizimistas, ofertantes desta obra Abençoa todos, meu Paizinho No poderoso nome de Jesus Cristo Abençoando os que pedem oportunidade para ajudar E todos que oram Porque sabem que esta obra nasceu em Teu coração Abençoa todos em nome de Jesus Cristo Amém Amém, Papaizinho querido Amém, Glória a Deus Nosso coraçãozinho Cheio de amor por Jesus e por vocês Glória Deixa eu dar um abraço aqui nessa ovelhinha Eu e a pastora Jóssia Neto Estamos dando um abraço em vocês Cheio do Espírito Santo Muito obrigado por você estar conosco Deus abençoe a sua vida Essa ovelhinha já veio carimbada Só de Jesus Glória a Deus Ovelhinhas de Jesus, Deus abençoe Por favor, inscreva-se aqui no canal Dê o seu like, compartilhe Arranje mais inscritos para o canal E faça a obra do Senhor Jesus E hoje tem Fonte dos que clamam Fonte dos que clamam Com a pastora Jóssia Neto e a missionária Adriana Carina Logo mais às 14 horas, 2 da tarde Depois do Pocinho de Jacó A gente se encontra daqui a pouco Depois do pastor Gabriel Bartoli O bom dia a Jesus Vamos estar no culto do lar Depois tem o Pocinho de Jacó E o Fonte dos que clamam Fica na paz Beijo no seu coração Deus abençoe em nome de Jesus Muito obrigado É tempo de crescer É tempo de amar